Salve rapaziada, The Drash 500 com vocês aí mais uma vez É isso aí tropa, na minha cidade aqui em Ponta Grossa estava um calorzão, muito quente Aí meu amigo que mora em Curitiba, veio pra cá pra passar uns dias Daí ficou um dia aqui em casa, aproveitamos e fomos aí na tal da lagada aqui em Ponta Grossa rapaziada É isso aí, primeiro a gente começou aqui nas escadas Aqui nós tava entrando pela parte de trás rapaziada, vou soltar o vídeo com vocês aí, espero que vocês gostem Meu amigo, eu dei uma zoadinha que ele é meio Nutellinha, vocês já podem ver aqui ó, ele já tá de luvinha Tava passando protetorzinho, tava cheio dele, frescurinho ali Mas aí nós ia nadar né rapaziada, aí era só mais coisa, já trocou o óculos É isso aí rapaziada, vou ter um vídeo aqui Tá fumando? Tá apagado Tá fumando? Tá fumando Tá Tá parado Tchau 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 Tchau